O lixão de Brasília vai fechar. O Distrito Federal está encerrando uma dramática história social, ambiental e econômica. O lixão acumulou mais de 40 milhões de toneladas de resíduos. Nesse ambiente, trabalham centenas de catadores em condições de alto risco. Esse cenário agora vai mudar. Todos os rejeitos do Distrito Federal serão levados para o Aterro Sanitário de Brasília. No aterro, as carretas despejam os resíduos em área impermeabilizada, que protege o lençol freático e os resíduos são cobertos por terra todos os dias. O churume é drenado e tratado. E o gás metano é captado e pode ser queimado ou aproveitado para gerar energia. E não existem catadores no Aterro Sanitário. Eles fazem a separação do material reciclável antes, em galpões de triagem. Aqui nós trabalhamos com segurança e limpeza. O nosso trabalho é muito importante para a sociedade. Mas para isso funcionar, as pessoas têm que conscientizar e fazer a separação do material para nós coletar. Obrigado.